Todo mundo está rolando, vai! Os moleques são sinistros e não são de bobeira, há trezentos por hora sim, sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim, sarra pra rei, sarra pra rei, sarra pra rei. Sarra pra direita, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim, sarra pra rei, sarra pra rei, sarra pra rei. A mina tá embraçada e não são de bobeira, o moleque atrás dela sim, sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra direita sim, sarra pra rei. Sarra pra rei, sarra pra rei. A nossa pegada é firme, por isso que ela deixa, o sincrone vai sarrando assim, sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim, sarra pra rei. O pessoal é o senhor do Youtube. É o trem bala, pô. É o ritmo da rua. Todo mundo se sarrando, vai! 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 Dançando essa treta, tipo assim das antigas sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarrei 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 A mina tá embraçada, que não são de boteira O moleque atrás dela sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarrei 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 A nossa pegada é fina e por isso que ela deixa O ciclone vai sarrando assim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarrei Arraba Arraba Estapa Aria Aria EÄrro EÄrro AgricTS Aria Aria O que é isso?